O fundador da marca Oakley voltou ao mundo dos óculos escuros, só que não foi pra Oakley, foi pra uma outra marca que é uma marca própria. Acompanha aí que eu vou explicar. Se você conhece minimamente a história da marca Oakley, com certeza você sabe que quem fundou a Oakley foi o designer Jim Jarni de lá em 1975. Pra quem não sabe, a Oakley foi vendida por ele para o grupo Lushotkin em 2007 por alguns bilhões de dólares. Vou explicar rapidamente sobre toda a trajetória do Jim Jarni, como ele voltou agora com essa outra marca e o que muitos estão me perguntando não só aqui, mas também lá no Instagram. Se ele voltasse ou já que ele voltou, vai afetar a Oakley de alguma forma? Deixa eu explicar rapidinho aqui, depois a gente conversa sobre isso, beleza? Antes de eu começar aqui a explicar sobre um pouquinho da trajetória de Jim Jarni e de outras empresas, não só na Oakley, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo e ainda não é inscrito, custa nada, o botão está aqui embaixo e já deixa um like também, beleza? Estou com a minha cola aqui para não deixar faltar nada, vai ser bem rápido, eu prometo, aí eu vou falar sobre os novos óculos de Jim Jarni. Em 1975 ele criou a Oakley dentro da sua garagem com 300 dólares, a primeira matéria-prima foi o Nobitanium, uma borracha que ele criou que tinha alta aderência, tanto é que o primeiro produto Oakley era uma manopla que eram os Oakley Grips, só que essa borracha é encontrada até hoje nas hastes dos óculos, em especial dos modelos da linha X-Metal, aquela borracha que fica aqui, que fica aqui, que fica nas têmporas, em diversos óculos também, é da mesma matéria-prima que ele inventou em 1975. Só que depois, em 2007, ele vendeu por definitivo a Oakley para o grupo Lushot, que é o grupo italiano Lushot que hoje detém a marca Oakley por um pouco mais de 2 bilhões de dólares, muita, muita grana, pouco antes de vender, em 2005, ele criou a Red Digital Camera, e o intuito dele, um pouco antes de vender a Oakley, ele se juntou com um grupo de empresários dentro de golpão, e a ideia era criar câmeras digitais com preços mais acessíveis, de alta qualidade, só com preços mais acessíveis, mas não é câmera baratinha não, câmera cinematográfica, só que não tão cara assim, só que são produtos ainda com valor bem elevado, não é para uso convencional, como a gente usa geralmente câmeras mais simples. Então, em 2005, ele deu esse start, em 2006, ele começou com protótipos, e em 2007, de fato, ele começou a produção e fazer as entregas das primeiras câmeras. Até aí, beleza, ele criou uma outra empresa, famosíssima, muito bem conceituada, quase que mesmo nível de Oakley, só que no mundo das câmeras. Beleza. 2020, no seu Instagram, que era bem low profile, quase não tinha ninguém seguindo, ele fez uma primeira postagem falando que estava entediado dessa aposentadoria, mesmo já de uma certa idade, se eu não me engano, ele está bem próximo aí dos 70 anos, eu não sei se 68 ou 70, eu vou colocar aqui na tela também, mas ele já está bem de idade, já é idoso, só que ainda assim continua criando, colocou nesse post que estava entediado, e deixou bem claro que seria só por diversão. Até aí, beleza. A partir dali, eu fiquei acompanhando o Instagram dele, daí em fevereiro de 2021, ele colocou ali, hoje dá para saber que é uma silhueta de óculos, mas ele fez uma postagem bem ainda com ar de suspense, não dava para saber muito bem o que era, dava para saber que era um logotipo, dava para saber que era, dava para saber mais ou menos, que era uma letra M, mas começou a soltar alguns easter eggs a partir de fevereiro de 2021. Com tudo isso, ele foi postando algumas fotos, no dia 15 de 6 de 2023, desse ano, mês passado, ele colocou lá que tinha finalizado, dava para ver hoje, dá para saber também, que é a silhueta do modelo Gigawatt, que é um dos três modelos lançados pela nova marca dele, e já dava para ver que o nome da marca seria Maxperiment, é, experiment, com M antes, eu não sei se fala Maxperiment ou M, Maxperiment, eu ainda não ouvi nenhum gringo chamando pelo nome, só vi mesmo as escritas e no próprio site da marca. E nesse mesmo dia, no dia 15 de 6, ele postou a foto com o seu filho Jamie, um dos quatro filhos que ele tem, e pelo que ele disse, entre aspas, ele colocou que estaria trabalhando para o Jamie. Quem estaria por trás de toda a criação seria o seu filho, ele seria, teoricamente, um funcionário, e daí sim, no dia 5 do 7, dia 5 desse mês, semana passada, foi lançada de fato aí a marca e os produtos da Maxperiment, vou chamar de Maxperiment, tá? Não sei se é isso mesmo, mas vamos tratar a partir daqui dessa forma. Foram três silhuetas de óculos, duas bem parecidas, só mudam mesmo a proporção, e um modelo já bem puxado ao esportivo. Esses dois primeiros modelos são modelos mais básicos, que é o Business e o Pleasurer. São modelos bem parecidos, quase que idênticos, se diferenciam mesmo pela proporção. Então, o Pleasurer, dá para ver que ele é um pouco maior, um pouco mais robusto que o Business, mas a silhueta é a mesma. Eu achei bem interessante, por conta do símbolo ali, do M, ficar bem no meio da haste, como se estivesse faltando um pedaço ali, sendo localizado o símbolo, e também teve o modelo Gigawatt. Um pouco antes dele lançar o nome de todos os modelos, já havia lançado a silhueta, pelo menos a foto do modelo Gigawatt, e já gerou um certo tumulto ali, para quem conhece um pouco mais a marca, pois eu também acho isso, que é bem parecido com o modelo Half Jacket, de 2002. Está certo que é um pouco chato ficar fazendo comparações, já que é uma marca que ele criou muito tempo atrás, essa é uma nova marca, mas não tem como não linkar produtos que ele fizer hoje com os produtos open, ainda mais óculos de sol, não tem como. Por mais que a gente não queira fazer isso, ainda vai surgir um pouquinho de comparações. Então, eu, inclusive, achei bem parecido também, comentem se vocês acharam. Daí, desse modelo Gigawatt, tiveram cores bem legais, algumas cores básicas, um pouco mais foscas. Teve uma branca, uma vermelhona e uma amarela bem legal, que inclusive eu comprei essa amarela, que eu fiquei bem curioso para saber como é a construção de todo esse óculos. Não sei se de fato farei coleção dos outros produtos do D&D, mas eu fiquei bem curioso e também se for pensar no longo prazo, já que os primeiros modelos da Opel, de 1975, que seriam os Opel Grips, início dos anos 80, que seriam os On Frames, dos anos 80 até os 90, os primeiros óculos são bem caros, porque não, esses óculos também não valerão uma boa grana lá no futuro. Então, eu peguei um modelo de cada, um Gigawatt, um Pleasure e um Business. O Business eu peguei o preto só com o símbolo ali na lateral, cromado. O Pleasure eu peguei ali como se fosse Tortoise, acho que chama Mesli ou Merli, alguma coisa assim, e esse Gigawatt eu peguei o Gloss Radioativo ou Radioativiello, não sei exatamente o nome, ainda não consegui gravar tudo. Dentro do site, não só os três modelos de óculos, que diga-se de passagem, nas primeiras horas já estava dando sold out, mas eu não sei se foi para criar um clima ali de esgotamento ou um certo senso de urgência para quando aparecesse você comprar, porque dava sold out, passava alguns minutos, voltava algumas cores. Não sei se o pessoal também estava criando boletos, depois dava um certo minuto ali, não havia o pagamento, então voltava ao site. Sei que nos outros dois, três dias seguintes ainda aparecia um modelo ou outro, mas a grande maioria, os principais modelos, entre aspas, as cores mais básicas esgotaram e não voltaram mais. Como eu havia dizendo, só continuando, além dos três óculos também tem outros produtos no site, como camisetas, dois tipos de camisetas, se não me engano, com algumas coisas diferentes, três tipos de boné, um de avarreta, um trucker, que seria de telinha na parte de trás, e um boné mais fechado de aba curva, não só as camisetas e os bonés, mas também, se não me engano, tem alguns broches que seriam alguns adesivos. Bem na pegada a Oakley mesmo, por isso eu digo que não tem como não fazer essa comparação. Agora, se isso vai afetar a Oakley ou não. Pelo que deu para ver, não só os óculos, mas também as imagens que ele usava no site, deu para ver que ele quis usar uma pegada bem californiana, bem lifestyle, bem surf, bike, algo bem mais tranquilo, só que ao mesmo tempo, eu não sei se ele vai seguir só essa temática, já que o Gigawatt é um modelo bem esportivo, como eu disse para vocês, bem parecido também, com o modelo Half Jacked. Então, dois modelos bem casuais, um modelo mais esportivo, pela linguagem ali do site, também fica, não controvérsico, mas também fica mesclado. Algumas fotos mais básicas de lifestyle, o pessoal usando talvez perto da praia, andando de skate, andando de bike, só que ao mesmo tempo, uma pegada bem dark, toda escura, com algumas imagens também voltando, como se fosse a Mad Science. Com certeza ele vai sair fora da casinha, ou ele, ou o filho dele, não sei quem está por trás realmente de tudo isso, mas farão algumas coisas mais diferenciadas. Mas até o momento, não tem nada de novo. São modelos legais, eu ainda gostei, mas não é nada de outro mundo. E não, eu não vou parar de usar Oakley, com certeza não, mas deu essa curiosidade de conhecer os produtos dele, quem sabe no futuro, novos produtos no farão aí net, com até alguns produtos Oakley deixando em exposição. Mas em relação à concorrência, nesse primeiro momento, eu não sei se vai afetar a Oakley de alguma forma, eu acho que não. Até o momento, como eu estou dizendo também, são públicos distintos, a Oakley está com uma jogada de marketing absurda, eu acho que é a mais forte de todos os anos da empresa, quase nos seus 50 anos. O rosto de todos, todos, todos atletas, celebridades, Michael Jordan ainda usa os óculos da Oakley, inclusive ele apareceu usando esse Houston, semana passada ou retrasada. Então, os óculos estão muito em alta, vai ser muito difícil vir uma marca dentro desse nicho, de roubar a Oakley. É difícil, não é impossível, mas sério, é muito, muito difícil, eu não sei. Não deixem também de me seguir lá no Instagram, não só aqui, no Instagram também eu solto muita novidade, e sobre essa nova marca, eu soltei lá há muito tempo atrás. Então, quem me acompanha lá, já está sabendo isso já há um bom tempo, mas aqui eu trouxe de maneira mais densa e mais explicativa. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.